Fala aí galera, eu passei aqui no YouTube pra mostrar pra vocês que esse aqui é um dos poucos vídeos que eu tô editando Então, por favor, dá uma ajuda aí, tipo, eu tô editando legal mesmo, vai ser um bacana Então, por favor, dá uma ajuda aí, né, e se gostou do vídeo, deixe seu like pra ajudar a divulgação E era só mais isso mesmo que eu queria avisar, eu tô começando a editar os vídeos agora, então não liguem muito pra erros de edição Então, valeu e fique comigo Fala galera, beleza, então aqui, eu tô editando o voto 5, mais um vídeo, só isso aqui eu vou estar fazendo o que eu tô editando aí Adventure Capitalist Adventure Capitalist Adventure Capitalist Delícia Beleza, então vamos lá Que estou eu? Meu Deus, que cara lindo Beleza, então vamos apertar aqui, né Limões Limões, limões, limões Vou botar outra barraquinha de limão Dois limões, dois limões, dois limões, dois limões Vou botar uma barraquinha, três limões Da puta Para com essa porra aí, meu irmão Beleza, terminou a vantagem, ok Beleza, então tá Vamos Uau, parei pra montar aqui rapidinho, galera, foi mal, é isso Cuidado, parando o negócio aqui com a minha mãe Ok, vamos lá Vou colocar aqui, um joininho para com a minha mãe, vocês vão ver e introduzimos Muito bem galera, eu já volto daqui a pouco, mais uma pizza Vamos lá Acabou, é tetra, é tranta, trinta minutos ou menos Mano, você tem demência? Agora nós entregamos pizza aí, trinta minutos ou menos É mesmo, é? Vamos lá Um dente, não me deixo na mão, vamos lá rápido Pô, não tem água aqui Galera, se você estiver dizendo que minha voz vai informar o que foi lindo, eu paro Agora quando eu vou conseguir... esse, né? Aqui, um 25 para o vídeo, daí a gente vai pra... a gente pula pra bola dos bóssimos já, né? Beleza, vamos lá... Tá indo Ah, a gente vai ficar rápido pra cacete Olha lá, penecante, pizza, penecante... Eu não tinha sabendo, não tô tomada Por quê? Não sei Beleza, galera, tô bupado, sei lá Fala, olha que eu tô comentando muito Que eu tô comendo de reputado, muito comendo de cabeça Esse caralho é quatro Sério, vai ter muito ruim Muito ruim É mesmo, é? Só mais quatro, entendeu? Vamos encerrar esse vídeo O vídeo de hoje Mano, daí no próximo vídeo eu vou chegar a esse daqui Quer dizer Vou deixar esses três aqui no 25, né? No próximo vídeo Eu não vou tentar Esses dois aqui no outro vídeo eu vou chegar a 25, né? Eu não vou comprar o box de câmera, não, agora Não, eu vou comprar esse... peraí, eu não vou comprar o seu pigmento aqui Tirinhas Olha só Fane pages Tirinhas Por que não tirinhas? Vamos comprar aqui, né? Vamos comprar o novo O camarão O camarão O camarão É... eu acho que eu não deveria estar cobrado não, porra Um minuto e... Um minuto e 35 segundos você vai fazer um, velho? É... é muita coisa, né? Na moral, muita coisa Beleza, eu vou ir comprando aqui Mais um Cara, eu acho que eu tô conversando ali que é de boa Quero, na moral Olha só, o seguinte, dinheiros Dinheiros Outro saco de dinheiros Ai, que coisa minha E é isso, galera Vamos terminando aqui Primeiro, o que é de Adventure Catalyst É, vamos aí Quais meses eu vou estar Tivendo o camarão aqui no 5, tivendo o indioque Que ninguém liga E os vídeos de filmes no 25 Se você gostou do vídeo não esquece de avaliá-lo positivamente ou negativamente Se avaliá-lo negativamente, por favor, deixe o porquê nos comentários aqui embaixo Pois isso me ajuda a trazer um conteúdo cada vez melhor pra gente Por favor, não avaliá-lo por eu ter ficado mudo muito tempo Porque eu tô meio gripado e veio ficar muito, muito ruim mesmo Então é isso então Olha só, se eu siga o seu vídeo não esquece do vídeo não esquece de deixar o seu like Poder ver minuação Combate agora nos redes sociais Mas é isso Siga no Twitter também Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Eu fiz aqui com a mão Aqui, em baixo Eu fiz com a mão aqui embaixo Então ninguém vai ver, mas Beleza Então tá, se você gostou mesmo, me siga no Twitter, e esse cacete é a cota aí que os vídeos já estão foda bem em outros canais, né? Siga no Twitter, deixa um like, favorito, e é isso. Um abraço, e valeu!